O Bolsonaro acabou de assinar uma medida provisória da morte, que além de ser a medida provisória da morte, ela também garante impunidade a quem roubar muito dinheiro público ou quem cometer qualquer tipo de crime durante a pandemia, ou seja, no combate à pandemia, ao coronavírus. E para quem não sabe, medida provisória é como se fosse um decreto, já está valendo. O Bolsonaro assinou, saiu no diário oficial, está valendo. E aí o Congresso tem seis meses para derrubar isso, ou seja, falar que não vale, ou para confirmar isso. E aí fica valendo como lei. Então, já está valendo o quê? Agentes públicos que cometerem infrações ou negligências durante a pandemia serão todos anistiados. Ou seja, os crimes que eles cometerem não serão mais crimes. O Bolsonaro, na verdade, está legalizando o roubo de dinheiro público. Mas, Thiago, como assim roubo de dinheiro público? Eu vou explicar. A maioria dos estados brasileiros decretaram estado de calamidade pública. Então, eles podem fazer compras, principalmente de insumos médicos, sem licitação. Licitação é fazer uma concorrência. O estado vai comprar alguma coisa e aí fala, ó, tem a empresa A oferecendo esse produto por 10, tem a empresa B oferecendo por 9, tem a empresa C oferecendo por 8. Vamos comprar de qual? Um para dar mais barata, ou a outra oferece um pouco mais caro, mas o produto é muito melhor. E aí, a licitação funciona assim. No caso, eles podem fazer compras sem licitação. Praticamente todos os estados, todas as prefeituras e, principalmente, o governo federal com o Ministério da Saúde. Eles já estão com uma farra muito grande com dinheiro público. Está todo mundo roubando, todo mundo levando o seu durante a pandemia. E o Bolsonaro fez isso para garantir que todos fiquem impunes. E eu vou dar alguns exemplos práticos. O Dória comprou por 550 milhões de reais respiradores da China. Ele comprou pelo triplo do preço à toa. Aí, o Dória vai ficar impune por isso. Não vai poder ser investigado porque foi uma negligência, um erro cometido no combate à pandemia. Afinal, ele está comprando respiradores para salvar pessoas. Outra, o Witzel também pagou o triplo do preço. E, ó, eu estou falando de pessoas que estão contra o Bolsonaro, de inimigos públicos do bolsonarismo. O Witzel também comprou respiradores superfaturados. E sabe o que é mais? Esses respiradores e essa compra toda não vai poder ser investigada, levar uma denúncia à condenação dele. Porque ele vai falar, não, mas isso é uma medida provisora aqui que me protege. Eu não posso ser condenado por eventuais erros e coisas do tipo. Olha só o tamanho da desgraça que o Bolsonaro fez hoje. Mas não são só eles. O governador Eduardo Leite, do PSDB, do Rio Grande do Sul, o Interceptor, o Interceptor, mesmo que fez a vaza jato, denunciou que ele estava comprando de um pet shop. Um pet shop. Por 8 milhões de reais, o pet shop ia começar a fazer testes de coronavírus. O pet shop nunca tinha feito nenhum teste na vida. Então, desde que a empresa existiu, um pet shop, deve ser de algum amigo dele, é claro que é de um amigo dele. Desde que a empresa existiu, não estava credenciada para fazer testes, mas 3 dias depois que ele resolveu contratar o pet shop, o pet shop fez ali o cadastro para poder se credenciar a fazer testes de doenças. Olha só que coisa, o pet shop virou um laboratório. Vai ficar impune. Se o STF ou o Congresso não derrubarem a medida provisória do Bolsonaro, vai ficar tudo isso impune. O governador de Santa Catarina também foi denunciado pelo Interceptor, mas aí não foram 8 milhões. Então, isso foram 33 milhões de reais. Também, sem licitação, de empresa de fachada, 3 empresas que estavam no mesmo endereço concorreram na licitação. Então, as 3 empresas que estão no mesmo endereço, quer dizer que os donos são amigos, eles fizeram ali, o nome disso é cartel. É quando mais de uma empresa, ou no caso, várias empresas que têm o mesmo dono, cujos donos são amigos, fazem uma concorrência falsa. Então, o governo pode roubar dinheiro e superfaturar alguma coisa. O governo do Amazonas, Amazonas tem tanta gente morrendo, tanta gente chorando, tantas famílias morrendo, também gastou milhões em respiradores falsos que comprou de uma loja de vinhos. É, isso é o que estão fazendo no Brasil inteiro. Prefeituras, governos estaduais e o Ministério da Saúde. Eles estão pegando empresas que não tem nada a ver com a área de saúde, de amigos deles, pagando dinheiro para essas empresas e dizendo, ó, agora você vai fornecer respirador. E aí, pô, uma empresa de vinho vai fornecer respirador? Ah, cita aí o dinheiro, ó, um respirador custa 25 mil dólares, mas eu vou te pagar 100 mil dólares por causa do respirador. Então, você paga 25 no respirador e entrega os outros 75, todo mundo, ó, todo mundo rapa o dinheiro. É assim que estão fazendo no país inteiro. E o Bolsonaro até colocou, apenas em caso de erro gravíssimo é que a pessoa pode vir a ser responsabilizada. Mas ele colocou alguns termos para identificar o que seria erro gravíssimo. E ele colocou coisas tão difíceis de acontecer, como, por exemplo, a pessoa confessar. Quem vai confessar? Imagina o governador do Amazonas dizendo, é, realmente, o dono da loja de vinhos era meu amigo, eu só queria dar dinheiro para ele, ele me deu metade. Imagina, imagina uma coisa dela. Não vai acontecer, não vai acontecer. Então, o Bolsonaro, ele protege os crimes durante a pandemia. Olha só, quando o Bolsonaro faz algum crime, ele não anuncia geralmente. Ele simplesmente editou a medida provisória e pronto, ó, tá lá. Aí o que acontece? Eu perco meu tempo falando aqui de uma coisa, de um crime cometido pelo Bolsonaro, e eu não tô falando de alguma outra coisa que poderia estar falando. E aí toda a mídia começa a falar de uma coisa, eu vou dar outra, e não fala do que realmente importa. Por quê? O Bolsonaro, ele faz isso. Ele vai jogando bananas no meio do caminho para a oposição ir escorregando. Outro exemplo é o Enem. O governo Bolsonaro marcou o Enem para a data oficial. Aí o que acontece? Muita gente da esquerda tá protestando, organizando, hashtag, não sei o quê, para que se adie o Enem. E essas pessoas, nesse tempo todo que elas se dedicam para que o Enem seja adiado, é tempo que elas poderiam estar se dedicando a alguma coisa realmente útil. Mas o Bolsonaro não adiando o Enem, ele faz com que as pessoas sejam obrigadas, porque é realmente útil que o Enem seja adiado, é realmente imprescindível. Ó, eu tô aqui perdendo um minuto do meu vídeo falando disso. Se o Bolsonaro tivesse adiado o Enem, que é o que qualquer pessoa que tem um pingo de consideração teria feito, não estaria perdendo tempo falando disso, estaria denunciando outros crimes do Bolsonaro. Tá vendo como a estratégia dele de comunicação envolve não apenas o bombardeio, mas envolve jogar bananas no caminho para você ficar perdendo tempo, combatendo cada porcaria que ele faz. Agora, aproveita, também compartilha o vídeo e vamos à luta, vamos dar um empurrão para que esse bandido caia. Falou!